Olá internauta, você está ouvindo esta voz? Há 30 anos ela coa pela noite de Brasília. Hoje o Cria da Cidade veio conhecer a arte intimista de Ângela Regina. Eu sempre gostei muito de música, a minha família é muito musical. O meu pai, ele não tocava instrumento, mas ele gostava e fazia muitas festas lá em casa. Quando ninguém sabia a música, a Ângela sabe, eu ia lá e cantava. Eu sou uma negra grandona e as pessoas acham que eu tenho um vozeirão. Não é nada disso, eu tenho uma voz intimista, eu tenho um repertório intimista. Você que canta na noite, as pessoas pedem aquilo que toca no rádio. Eu sempre agir e ajo assim, ok, eu vou tocar, eu vou cantar o que você quer ouvir. Agora eu vou mandar uma que eu acho que você deveria prestar atenção. Eu achava engraçado as pessoas chegarem no meu local de trabalho e me olhar, aquele frequentador do bar, aquele que tem o comportamento que a gente não precisa discutir aqui, né? Me olhar assim, tipo, não diga que você deveria. É pau, é pedra, é o fim do caminho. É um resto de touca, é um porco sozinho. É um caco de vidro, é a vida, é o sol. A noite, a morte, o laço e o anzol. É peroba do campo, é o nó na madeira. Caim, gato, andei, é matica, pereira. É madeira de vento, o tombo da ribanceira. É o mistério profundo, é um queiro ou não queiro. É o vento ventando, é o fim da ladeira. É a vida, é o vão, festa da cuneira. É a chuva chovendo, é conversa ribeira. Das águas de março, é o fim da canseira.